E aí galera, estou aqui em Nova Iorque com a Três, Millicent Simons, em Lugar Silencioso, parte 2. Millicent, seu personagem é meu personagem favorito de todo o filme. Oh, obrigada. Muito empolgada e muito forte. Como você vê a evolução Regan da primeira película? Oh, obrigado por dizer isso, primeiro de tudo. Estou muito feliz de ouvir isso. Mas, Regan, o que é diferente do seu personagem da primeira película e da segunda película é como ela, vamos ver, ela é realmente sofrendo do perdão do seu pai em um lugar quieto, ela tem que enfrentar suas peças, e isso afeta sua relação com todos na família. Ela agora percebe que ela tem que sair e levar uma jornada para sua família. E ela tem muita ansiedade, tem muita pressão emocional para ela nesse vídeo. Eu não sei por que vocês vieram até aqui. Você está atingindo tão poderoso no filme, você pode ver isso. Qual o desafio foi para você aprender a atingir tão poderoso? É louco para mim. Para mim, eu quero dizer, nesse filme, é um filme orientado ação, e é tão emocionante, então foi realmente difícil de alguma forma. A representação é tão importante, eu estou muito orgulhosa disso. Como você se sente de se tornar um modelo de role model para as pessoas com habilidades? É realmente louco, porque eu nunca pensava que isso aconteça para mim quando eu era um grande, então é um honra para mim ser uma modelo de minha comunidade. Eu nunca pensava que isso seria. Então, eu quero garantir que eu faça o certo, que eu estou usando o língu de signo na mesma maneira, que eu estou representando a minha cultura em uma forma correta, e a certa forma. Eu quero garantir que nós tenhamos coisas que apoiem a cultura em que eu sou, como um interpreter no set, um acomodamento no set. Você ensinou um pouco de signo para os seus amigos? Quem foi o mais rápido aprendizado? Oh, Noah. Eu acho que provavelmente porque nós fomos os dois filhos no set, então nós nos juntamos, e fomos amigos muito próximos. e fomos amigos, e tínhamos uma conexão muito firme, então, claro, nós queríamos nos comunicar com os outros, e nós queríamos saber mais sobre os outros, então ele pegou o língu de signo rapidamente. E quem teve o mais difícil de aprender o língu de signo? Não, ninguém fez. John e Emily pegamos isso rapidamente, e eles praticaram muito, eles trabalhavam com o coach do ASL muito, e eles realmente foram pedidos para fazer isso, eles queriam fazer isso. E há algum plano para A Quiet Place 3? Porque eu amo esse filme, e eu amo seu personagem, e sua jornada é tão ótima, e eu gostaria de ver você se tornando adulto. Bom, obrigada, obrigada por dizer tudo isso. Você me afastou, mas eu quero dizer que seria interessante se existisse um terceiro, você sabe, o que a relação da família seria como agora, o que acontece com eles depois dessa situação. É interessante ver o que John teria que chegar com. Eu não sei, mas podemos esperar. Você estaria com o apoio? Eu diria sim. Eu gostaria de ver você jogar como super-herói, seria tão ótimo. Há algum super-herói que gostaria de jogar nos filmes? Bom, existem tantas opções, realmente. Mas eu acho que definitivamente eu quero ser um mente-zapper, ou, sabe, a força. Tem gente lá fora que vale a pena salvar. As pessoas que sobraram não são do tipo que vale a pena salvar.